Ah, chegou a hora, vamos falar de futebol agora, final de semana sem rodada do Campeonato Paulista, né, os grandes descansaram, campeonato que segue suspenso por conta da determinação do governo do estado, só que na sexta-feira o Corinthians entrou em campo, foi pela Copa do Brasil, o mando era do Corinthians, enfrentou o modesto Retro de Pernambuco, o jogo foi realizado lá no Rio de Janeiro, em Saquarema, olha, foi um sufoco, um sufoco para o Corinthians eliminar o verdadeiro aí, modesto Retro, Coringão, não contava com esse, hein, Marcel, a partida foi definida nos pênaltis, o Retro teve mais posse de bola, olha o time do Wagner Mancini, precisa jogar mais bola, hein, boa tarde, Marcel. Tudo bem, Leandro, boa tarde, grande abraço a todos. Pois é, o Corinthians ainda não perdeu nessa temporada 2021, foram já dois jogos pela Copa do Brasil e cinco pelo Campeonato Paulista, mas a gente tem que analisar não só o resultado, mas também o desempenho, E de fato, o time do técnico Wagner Mancini não tem jogado bem. Sexta-feira, como você falou, foi um baita de um sufoco. O Corinthians saiu na frente, golaço de falta do Otero, mas tomou um empate no segundo tempo, mas só nos pênaltis, aí sim o Corinthians pôde conseguir a sua vaga agora na terceira fase da Copa do Brasil, que ainda não tem data. Mas o que fica do Corinthians até este momento é isso, o time tem ganhado seus jogos, tem conseguido avançar, no caso, na Copa do Brasil, mas a bolinha, ó, tem esse tamanhozinho ainda, ó, pequenininha, pode melhorar e muito. E foi o primeiro gol de falta do Otero com a camisa do Corinthians, né, Marcel? Fazia um tempo que ele não marcava. Fazia, fazia. O Corinthians teve um gol de falta do Luan na Flórida Cup, mas antes disso, em torneios oficiais, tinha sido com o Jadson só, há três anos atrás. Então, realmente, não só o Otero, mas todo o time do Corinthians, né, não vinha fazendo gol de falta. Se a gente fizer uma análise um pouco mais profunda, Leandro, estamos em falta com grandes batedores. Eu sei que você viu muito o Rogério Cerni bater falta, Marcelinho Carioca, lá atrás o Zisco, por que não? Mas hoje em dia, ó, em 2021, aqui no Brasil, temos pouquíssimos grandes batedores de falta. Verdade, a gente viu aí uma década de 90 recheada, eu lembro o Palmeiras tinha o Arce, depois veio o Marcos Assunção, o Corinthians com o Marcelinho Carioca, e agora, realmente, todos os clubes com essa escassez de bons batedores, né, Marcel? O que será que passa? Falta de treino? O que você acredita nisso, Marcel? É, de tudo um pouco, né, Leandro? Hoje, falta treino, porque ali é uma questão muito individual. É a força de vontade do jogador em ficar treinando faltas. Rogério Cerni, por exemplo, era um goleiro, não era um jogador dotado de grandes habilidades com a bola nos pés. E treinava, ficava à exaustão. Todo dia depois da atividade, ele montava a barreirinha dele lá, né, aqueles bonecos, pegava um terceiro goleiro, um quarto goleiro, e ficava treinando. Hoje, essa molecada, esses jogadores, nos dias atuais, o cara termina o treino, já sai correndo, já vai pro celular, já vai embora, não quer saber de treinar falta depois que acaba a atividade, não. É isso mesmo, Marcelo, a repetição leva à perfeição, né? Agora, vamos falar aí do Campeonato Paulista, que está paralisado. Hoje, há uma nova reunião entre clubes e federação para tentar convencer o Ministério à retomada do futebol no estado de São Paulo. Tem alguma notícia, alguma informação aí desses bastidores, Marcelo? Na verdade, Leandro, a reunião foi agora de manhã, às 10 horas, terminou faz pouquíssimo tempo e já saiu uma nota da Federação Paulista. Essa nota diz o seguinte. Foi feito um novo protocolo. O doutor Moisés Coen, que é o chefe da parte médica da Federação Paulista, elaborou, junto com os médicos dos clubes, um protocolo ainda mais rigoroso, com mais testagens, com menos pessoas indo até os estádios em dia de jogos, aquele pessoal do staff dos clubes. E esse novo protocolo vai ser levado hoje à noite para o Ministério Público novamente. É o segundo protocolo que é feito depois dessa proibição do governo do estado de São Paulo. Há uma expectativa desse protocolo ser aceito. Vai ser mais ou menos, Leandro, uma espécie de bolha. Os jogadores ficarão internados em hotéis, em centros de treinamento, e só irão sair dessa bolha, desse local, para as partidas e voltam. Então vai ser diferente, um protocolo mais rigoroso, pelo menos até o dia 11 de abril, quando se encerra ali essa proibição do governo de jogos. Mas pode ser que dia 11 de abril a proibição continue. Enfim, esse é o panorama atual. Foi elaborado um novo protocolo mais rigoroso, que vai ser levado ao Ministério Público. Há quem garanta que isso não vai passar. Há quem garanta que há uma boa vontade de fazer os jogos acontecerem novamente. Qualquer coisa seria especulação. Vamos aguardar essa reunião, mas a federação não está parada. Ela está tentando, ela está agindo nos bastidores, para que o futebol volte a acontecer aqui no estado de São Paulo. Não teria, Leandro, para terminar jogo no Rio, como foi agora na semana passada. Seriam jogos em São Paulo com esse novo protocolo. É isso que a federação está tentando. Vamos aguardar aí para ver se a bola volta a rolar em todo o estado de São Paulo. Obrigadão pela participação. Quinta-feira você está de volta, né, Marcel? Combinado, Leandro. Grande abraço. Até quinta. Tamo junto. Forte abraço para você.